Olá, família TV Popo, vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente. Hoje vou contar pra vocês aqui a repercussão de uma declaração polêmica do Marcos Mion, ele resolveu se pronunciar novamente após receber vários ataques. Não se preocupe se você não tá sabendo o que tá acontecendo, porque essa é a minha função, deixar você a par de tudo que tá acontecendo no mundo dos famosos e da TV, e eu vou contar todos os detalhes, mas vai chegando, deixa o joinha, que é muito importante, ajuda demais o nosso canal e lembre-se, tá, gente, o joinha não é pra quem gosta de um partido ou de outro, de um candidato ou de outro, se gosta do Mion ou não gosta, aqui é pelo conteúdo, pela informação, então essa troca é sempre bem-vinda, não tem problema se você opina diferente de outro coleguinha aqui da nossa família TV Popo, tá bom? Combinado? Certinho? Então, joinha, é pra ajudar aqui o nosso canal a continuar trazendo notícias aqui pra vocês, tá? Vamos comentar aqui o que que tá acontecendo nessa situação do Mion, porque, gente, ele se meteu na maior polêmica, e eu vou explicar tudo, tá? O apresentador da Globo, ele explicou em suas redes sociais uma declaração que ele deu na última segunda-feira, dia 29 de julho, repleta de fake news, né, gente? Tinha muitas informações ali erradas, né, após ali a derrota recente de atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, né, onde o Mion apontou o governo como verdadeiro vilão pelo pouco número de medalhas. O comunicador foi detonado por internautas após disparar críticas e disseminar notícias falsas sobre o atual governo Lula, pela falta de medalhas e incentivo aos atletas que disputam as Olimpíadas de Paris, né? O Global teria tentado culpar o atual presidente pela carência do histórico e tradição. Mas o público lembrou ali a sua proximidade com Jair Bolsonaro, que extinguiu o Ministério do Esporte. De acordo com informações do Notícias da TV, o apresentador Marcos Mion se baseou em informações de um site não confiável para falar sobre a Bolsa dos Atletas Brasileiros, tá? Inclusive, ele se desculpou falando que a equipe recebeu ali informações do site correto. Marcos Mion também embarcou em uma fake news que ganhou força nas redes sociais nos últimos dias, onde atletas, né, que estão ali em Paris recebiam apenas R$ 2 mil mensais, o que não é verdade, tá? A Issa Leal, por exemplo, a Fadinha, né, é beneficiária do programa na categoria Bolsa Pódio, cujos valores podem chegar a R$ 16.629, tá? Os recursos são provenientes do Ministério do Esporte, ministério esse que foi extinto na gestão de Jair Bolsonaro, além de corte nas bolsas. De acordo com o Ministério do Esporte, o governo federal repassou mais de R$ 24,69 bilhões para a pasta que voltou aqui, né, agora no governo Lula novamente, né? O empresário não tem obrigação de olhar para um atleta que não tem medalha de ouro, disse o Lula, por isso, declarou ali um incentivo conforme reportagem do Notícias da TV, tá, gente? E aí, o que que acontece, né? Vou passar aqui para vocês um trechinho, porque o vídeo é muito longo, do primeiro, do Marcos Mion falando, né, sobre a tristeza dos atletas olímpicos vão estarem vencendo, né? Vamos ver aqui, eu vou passar, tentar resumir o vídeo só em alguns trechos, tá bom? Porque depois vou colocar o pronunciamento dele. Tá me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por terem ganhado medalha, por terem perdido. queridos atletas, parem, por favor, cabeça erguida, vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento, se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte, não vocês. Aliás, eu fui checar, tá, para ter embasamento no que eu estou falando, e a média de salário de um atleta no Brasil, em 2024, é de dois mil reais por mês, no site salario.com, tá? Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas, nossos atletas disputando e ganhando medalhas, isso para mim é surreal, mostra o tamanho do coração do povo brasileiro, surreal, sabe um nome que resume o poder do atleta brasileiro? a raíça, se você falasse 10 anos atrás que o Brasil ia parar em frente à TV, para torcer para a modalidade skate feminino, ninguém ia acreditar, nós talvez não sejamos mais o país do futebol absoluto, mas sim o país do skate, do judô, do basquete, da canoagem, da ginástica, esgrima, vôlei, tênis, imagina, pega essa grana e divide de forma mais balanceada, chama a atenção das empresas para esses potenciais enormes que existem no nosso país, vida de atleta é muito dura, muito dura, é a vida inteira dedicada para às vezes um minuto, para segundos, cara, ah, o que fez mudar muito a minha visão sobre os atletas e entender foi o documentário do Michael Phelps, isso aqui é uma parte, aqui assistam, é um documentário onde ele fala sobre a saúde mental dele e dos atletas olímpicos, o que um atleta olímpico passa, é muito instável, é violento, é injusto, agora imagina a vida de atleta olímpico da forma que o Brasil enxerga eles hoje em dia, imagina, atletas, quem tem que pedir desculpas é o governo, não vocês, cabeça erguida, vocês são potências, heróis, vocês são incríveis, vai Brasil, Então é isso, tá gente, dentro desse vídeo, que foi um vídeo longo do Marcos Mion, ele também fala que os atletas recebiam ali uma bolsa de 2 mil reais ali apenas, tá, então ele se corrige desse ponto também, o governo Lula recriou o Ministério dos Esportes também dando incentivo ali aos atletas, né, então foi outro ponto que o Marcos Mion também foi duramente atacado, tá gente, e aí ele resolveu se manifestar, se pronunciar, né, após ali receber uma enxurrada de críticas e Marcos Mion ficou furioso, tá, tentou ali meio que desconversado, vamos escutar aqui o pronunciamento dele. Esse vídeo é um complemento ao vídeo que eu fiz falando sobre a falta de verba, de incentivo e de reconhecimento aos nossos atletas, tá, eu falei que a gente, o grande público, generalizado, a gente só fica sabendo dessas modalidades em época de Olimpíada, e por isso mesmo a gente deveria repensar o conceito todo, se nós somos ainda o país do futebol absoluto, ou se somos o país de todas essas modalidades, de todos esses atletas, e assim tentar dividir de forma mais equilibrada toda a verba, todo o espaço na imprensa e tudo mais. Como eu condicionei essa atual condição ao histórico do governo brasileiro, eu abri precedente, sem querer, para uma disputa política, eu cometi um erro, cometi um erro, eu falei assim, o nosso governo tem histórico, obviamente eu estava me referindo ao nosso governo brasileiro, mas os gladiadores políticos da internet viram a brecha, tiraram de contexto, interpretaram que eu estava falando do nosso governo atual, o que não é também uma verdade gente, não é, por mais que quiseram colocar minha fala como uma fala política, é claro e evidente que a história do governo brasileiro é desde sempre, a gente não tem essas modalidades sendo praticadas na escola, desde nunca, a gente não tem grandes facilidades, aparelhos de primeira linha, nem nos maiores clubes, desde nunca, não é só neste governo atual, é desde nunca, eu cometi esse erro e abri esse precedente, o que foi uma pena, porque o vídeo perdeu o efeito, o efeito era valorizar os nossos atletas, que adoraram o vídeo, tem vários comentários, eu até botei lá como favoritos, alguns comentários de atletas se sentindo representados, me agradecendo pela voz, e esse era o único objetivo do vídeo, caiu na disputa política da internet, e aí vem a galera de direita, falando um monte que realmente esse governo acabou com tudo, acabou com esporte, acabou com isso, aí vem a galera de esquerda que fala, não foi o governo passado que acabou com esporte, acabou com tudo, e gente deixa eu falar uma coisa para vocês, eu já falei mil vezes, eu não sou o cara que vai entrar aqui e discutir política, porque eu não tenho nem embasamento para isso, eu não tenho conhecimento, para chegar aqui e subir em palanque, discutir política e falar, não, meu foco ali era o único, valorizar o efeito que o esporte tem nos seres humanos, na sociedade e nos nossos atletas, no nosso povo, que sem condições disputa com os melhores do mundo, não tem nada a ver com política, com partido político, não tem, não tem a ver com direita, com esquerda, com governo A, governo B, não, eu estou falando do histórico, governo brasileiro desde sempre, às vezes a vida dá uma canseira, porque era um vídeo muito bom, era um vídeo muito legal, com um valor assim, muito nobre, digno, e acabou se perdendo, se a gente puder voltar a focar no que interessa, que é o apoio aos atletas, o reconhecimento, seria ótimo, tá? Gente, só faltou chorar, né? Marcos Mion, meu filho, calma, tirado de contexto o quê, meu filho? Você que foi lá, que fez a análise, ninguém pediu nada, para que você foi lá, meu filho, se manifestar, dar a sua opinião? Você pode, né? Mas aí também tem que aguentar as críticas, não adianta ficar boladão, triste, chateado, nervoso ali, a ponto de fazer um novo pronunciamento, né, gente? Porque foi vergonha alheia mesmo, né? As fake news ali do salário, né? A distorção do que ele mesmo disse, né? E agora ele quer gravar um vídeo ali, falando que a gente entendeu errado, eu e você entendemos errado, os seguidores dele entenderam errado ali também essa situação, ah, passa na praça, né, Mion? Pelo amor de Deus, né? Era melhor nem ter vindo ali se justificar, tá bom? Ficou pior, e assim, ele não apagou ali o vídeo completo no seu feed do Instagram, com várias informações erradas. Então, assim, esse pronunciamento não foi um pedido de desculpas, não foi um esclarecimento, porque foi nos stories, tá? Daqui a pouquinho some. Agora, as informações ali que ele deu no primeiro vídeo vai ficar lá salvas no seu feed, né? Então, assim, se se arrependeu mesmo, se fugiram de contexto, né? Então, não faltou uma retratação? Pelo menos colocar essa informação, esse vídeo, no feed dele ali oficial? Muito estranho, né? Será que alguém pediu pro Marcos Mion ali, disse em pronunciar a assessoria dele? Será que foi a Globo, gente? Aqui é a minha opinião, tá? Porque é muito estranho esse pronunciamento dele ali, porque você vê que não é exatamente o que ele tá sentindo, né? Você vê ali que ele veio a contragosto, ou porque realmente tem pessoas que não gostam de receber críticas, né, gente? Mas nem todas as críticas são ruins, né? Muitas delas, sendo construtivas, faz uma diferença danada, tá bom? Mas é isso, pessoal. Quero saber a sua opinião aqui sobre isso, sobre o Marcos Mion nessa situação. Lembra que aqui o nosso canal é de fofoca, de TV, falamos do mundo dos famosos e da TV. Então, foco na notícia aqui é no Marcos Mion. Coloca aqui o seu comentário, deixa o like, que é muito importante, ajuda demais o nosso canal. Chegou aqui no nosso canal pela primeira vez, se inscreva, é muito importante a sua participação. E temos um encontro ao vivo sempre a partir das 2h15 da tarde, de segunda a sexta, eu espero você, tá bom? Mega beijo e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!